Olá pessoal, sou o Thiago Puccini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar como que vocês migram as informações de um iPhone para o outro sem precisar de computador e nada, apenas aproximando um perto do outro com a internet conectada aí, tá bom? Bom, o primeiro passo é a gente zerar o iPhone que vai receber as informações, tá? Se for um iPhone novo, tudo bem, não tem problema. Se for um iPhone que já tenha algum usuário, já tenha alguma informação, a gente tem que ir lá nos ajustes. Dentro dos ajustes a gente vai lá em geral e dentro do geral a gente vai lá no final em transferir ou redefinir o iPhone. É assim que a gente zera o iPhone, tá? Aqui a gente vai tocar no apagar conteúdo e ajustes e aí ele vai me dar as informações de tudo que vai ser removido. Vai ser removido todos os aplicativos e dados, vai ser removido da conta do iCloud e vai ser removido o buscar aparelho, tá? Então é essa forma que a gente usa para poder zerar o equipamento por completo, para você poder passar para frente sem ficar nenhum vínculo com a sua conta, tá? Então aqui está tudo ok, a gente vai tocar no continuar, ele vai pedir o código do iPhone, eu vou digitar, ok? Ele vai fazer a última sincronização com os dados do iCloud, né? Para que se tem alguma coisa nova nesse aparelho ele manda para o iCloud para poder depois zerar, para você não perder informação nenhuma, tá bom? Ó, ele está dizendo que o backup do iCloud está desativado, no caso desse aparelho meu está desativado mesmo, não tem problema. E agora ele vai perguntar, olha, você quer apagar o iPhone mesmo assim? Eu quero, nesse caso aqui eu vou apagar mesmo assim. Então pronto, agora ele vai pedir a senha do Apple ID para poder zerar esse aparelho. Então vamos lá. Pronto, toca no desativar lá em cima à direita e espera ele fazer a comunicação com a Apple e remover o vínculo do Apple ID. Pronto, nesse momento ele já zera o iPhone, reinicia, coloca essa barrinha de progresso e ele vai entrar naquela tela do Hello, a tela de configuração inicial do aparelho. Prontinho, ele já zerou o equipamento, já entra na tela do Hello e a gente vai poder fazer agora a migração dos dados desse aparelho para esse aparelho. Então a gente vai empurrar para cima, vamos escolher aqui o idioma, vou colocar o português, escolher a região, vou colocar aqui Brasil. Olha lá, ele está aqui, configure o novo iPhone. Use o seu ID Apple, cadastro, arroba a Doctor Apple para configurar o novo iPhone para uma criança ou para a sua família. Então aqui eu vou tocar direto no continuar, aproveitar que ele já detectou, já identificou o aparelho, só por estar pertinho um do outro. E aí é legal você tê-los na tomada para não ter problema de acabar a bateria no meio do caminho. É igual o Apple ID, aqui não sei se dá para ver no vídeo, mas ele está colocando aquela nuvenzinha, aquele enxame de abelhas que aparece no Apple Watch para você poder utilizar a câmera desse aparelho para mirar aqui. Então eu vou pegar esse aparelho aqui, vou mirar a câmera aqui, pronto, já detectou, já está preparando. E agora ele vai começar a passar as informações todas de um aparelho para o outro. Aqui, no caso, ele está pedindo para desbloquear o cartão, o SIM card eu vou ignorar, não quero fazer isso agora. E agora lá, configure o novo iPhone, configurar para mim. Agora ele pede para finalizar no novo iPhone. Então aqui eu vou escolher qual é o tratamento que eu quero, masculino. Vou digitar o código desse aparelho aqui nesse aparelho. Então vamos lá, pronto. E agora ele vai começar a transferir as informações de um para o outro. É só deixar ele fazer esse processo, deixa os dois na tomada para não acabar a bateria no meio do processo. E é só deixar, só ter paciência dependendo da quantidade de informações que você tem no seu iPhone antigo, pode demorar bastante para passar para o iPhone novo. Então ele faz a ativação do aparelho e vai começar a transferir as informações. Pronto, dados e privacidade, podemos continuar. Face ID eu vou configurar mais tarde, mas eu poderia fazer agora se eu quiser. E agora ele vai perguntar o que você quer. Você quer transferir do iCloud, você quer transferir diretamente do iPhone. Eu vou transferir diretamente do iPhone. Agora ele vai pedir para iniciar a sessão ali com o Apple ID do Thiago Puccini. Eu vou aceitar os termos e condições. Ele já vai iniciar a sessão. Pronto, vamos deixar do jeitinho que estava, aplicativos e dados e os ajustes também. Então é só continuar. Ativar o serviço de localização. O Apple Pay eu vou configurar depois. Agora tem que colocar a senha do seu Apple ID, tá? Então vamos lá. Pronto, continuar. Agora ele vai mandar um código de verificação para outros dispositivos. Eu vou permitir aqui e digitar o código. Agora ele pede a senha de um outro Apple ID. Por quê? Porque existia algum aplicativo nesse equipamento que foi baixado com outro Apple ID. No caso aqui eu não quero mais esse aplicativo. Então eu vou ignorar esse passo para que ele possa avançar sem o aplicativo que foi baixado com esse Apple ID diferente. Pronto, agora é só aguardar realmente. Ele vai efetivamente fazer a transferência e ele vai estimar o tempo. Esse tempo é relativo, tá? Como eu falei, vai depender muito da quantidade de informações que tem em um iPhone para poder passar para o outro. Então vamos esperar aqui avançar o tempo para a gente não perder. Pronto, transferência concluída. Já deu concluído aqui no iPhone antigo. Vou dar um continuar aqui. E ele vai daqui a pouco ligar o iPhone novo. Olha lá, já liga o iPhone novo, já vai fazer o carregamento do sistema já com os dados novos. Aqui ele já aproveita e já te dá a telinha para você zerar esse iPhone se você quiser. Eu não recomendo fazer isso agora. Verifica se está tudo certo, se passou tudo direitinho para o iPhone novo. Aí depois você pode zerar o aparelho antigo para poder passar para alguém com tranquilidade, sem ficar vinculado no seu Apple ID e nada disso, tá? Então agora vamos aguardar esse iPhone ligar para a gente fazer de novo as primeiras configurações e já voltar com o iPhone igualzinho um do outro. Nesse antigo aqui eu vou tocar no agora não para a gente voltar para a tela inicial. Prontinho, já posso desbloquear aqui o aparelho. Vou digitar a senha. Pronto, desbloqueado. Ele vai perguntar, ó, esse iPhone, usar esse iPhone para compartilhar sua localização. Eu vou usar para compartilhar a localização. Ele está pedindo a senha do chip, porque o meu chip tem senha. Eu não vou digitar agora, não quero isso agora. E aqui no iPhone antigo ele está dizendo que é um dispositivo que foi adicionado à sua conta. Tudo bem, eu já sei porque foi exatamente esse que foi adicionado à mesma conta do Apple ID. Agora o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download dos aplicativos novamente, tá? Porém os dados que estavam nos aplicativos desse iPhone antigo já foram passados para cá. É só aguardar ele fazer o download que na hora que você abrir os dados já estão todos lá, inclusive de WhatsApp, etc. Prontinho, os dois iPhones já estão iguaizinhos, já espelhados. Confira se está tudo ali e aí você já pode zerar esse iPhone antigo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos para você se matricular e também os meus contatos caso você precise de um suporte, uma consulta técnica, uma aula VIP. Estou à disposição para resolver as suas necessidades dos equipamentos da Apple. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!